Oi gente! Gente, não reparem essa toalha, eu tive que pegar a toalha de rosto aqui do cantinho, então tá meio difícil aqui, mas vai assim mesmo. É o seguinte, o vídeo de hoje é vídeo de finalização. E hoje eu vou fazer a fitagem sequinha da Stephanie Borges. Mas o que é essa fitagem sequinha? Vocês vão entender por que que eu tô com essa toalha aqui. Precisa dessa toalha aqui pra fazer essa finalização, se não eu arrancava já essa aqui. Gente! Pronto, coloquei um rabicó aqui pra prender. A fitagem sequinha é uma fitagem que a Stephanie Borges postou no canal dela. Ela postou mais ou menos na época do inverno. E a ideia dessa finalização é fazer com que os seus cachos durem mais no inverno. Ou seja, ela vai te dar mais day after, seus cachos vão ficar mais definidos e tal. Eu sei, eu sei que estamos na primavera e já quase chegando no verão e tá um calor. Aqui em Unaí tá calor, talvez aí na sua cidade também esteja. Mas em algumas cidades também tá com um clima meio chuvoso. Aqui ainda não, parece que a chuva vai pra todos os lugares, menos aqui em Unaí. Mas enfim, isso não é o momento pra desabafar sobre isso. Então talvez essa finalização também sirva pra dias chuvosos, mas na verdade é porque eu quero testar, entendeu? Ela falou que essa finalização dá muita definição, promete muitos day afters, né? Ela falou que consegue ficar até 5 dias sem lavar o cabelo e os cachos se mantêm mais formados e tal. Mas por que é uma fitagem sequinha? Tem um benefício aí, né, pro nosso cabelo. E eu vou explicar o que é e por que no decorrer do vídeo pra vocês, beleza? E foi por esse motivo que eu fiquei doida aí pra fazer essa finalização. Então se você gostou da ideia, gostou do vídeo, já clica muito aqui em gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Pode ser? Combinado? Então tá bom, vamos lá. Bom, a Esther diz aqui no vídeo que pra começar essa finalização o cabelo tem que tá bem seco. Não completamente, mas praticamente, se é que vocês me entendem. O cabelo dela ainda tava bem úmido, então ela foi secando com secador. O meu já tá bem seco, se eu deixo ele na toalha assim, gente, ele seca rapidinho. Então o meu eu não preciso bater o secador. E ela diz que a escolha do produto faz toda a diferença nessa finalização. Ela usa o creme de penteada SOS Cachos de coco. Eu amo aquele creme, mas como eu já usei ele em outras finalizações aqui no canal, eu quis usar um outro que segue essa mesma linha. Ele também é da SOS Cachos, só que esse é de hidratação profunda. E eu gosto desses cremes da SOS Cachos pra quando eu quero muita definição, né? Eu sinto que eu tô passando uma máscara de tratamento ali. Eles são mais pesados mesmo. E pro meu tipo de cabelo, eu gosto. Então escolha um produto mais denso, mais encorpado, mas que você goste ali. Que não vá pesar tanto assim o seu cabelo, beleza? Como vocês podem ver, gente, o meu cabelo está totalmente seco. Que engraçado, né? Mas dá um volumão, olha. Meu cabelo tá praticamente todo seco, assim. Ele tá um pouquinho úmido em algumas partes. Mas como ela disse, esse é o ponto. Ela disse que gosta de separar o cabelo dela em mechas. Fiquei feliz porque eu também gosto. Aí ela falou que pega uma quantidade generosa de produto. Ó, deixa eu ver aqui. Acho que assim tá bom. E vai aplicando. E agora que eu vou explicar o porquê dessa fitagem sequinha. Quando o seu cabelo tá seco, o produto, ele vai penetrar melhor no fio. Porque a água meio que dilui ali o creme, dilui o produto. E aí fica mais leve. Agora se o seu cabelo tá seco, ao invés dele sugar a hidratação da água, ele vai sugar a hidratação do produto, vai sugar o óleo. Ou seja, essa finalização, eu sinto que é como se fosse um tratamento, sabe? Por isso que eu tava doida pra fazer. Porque já tinha tempo que eu finalizava o meu cabelo com finalizações mais leves. E parece que o meu cabelo já tava pedindo uma finalização que tratasse um pouco mais. Ela disse também que é normal se o cabelo ficar meio branquinho, por causa do creme. Mas não precisa se preocupar, porque depois vai sumir e tal. Ó, o cabelo ele fica até mais durinho assim, tipo... Do jeito que eu aplico o creme, ele fica, ó. Tá vendo? Fica mais esticadinho. Aí eu vou fazendo assim só pra dar uma ativada aqui no creme. E ela disse também que tá separando mechas um pouco menores. Porque se você pegar mechas muito grandes, talvez vai ficar difícil de aplicar. E também porque pode acontecer de não pegar creme em todos os fios, né? Então mechas menores pra esse tipo de finalização é uma dica aí pra vocês. Essa parte aqui, ó, gente, do meio da minha cabeça, tipo aqui no topo da cabeça, é uma parte que eu gosto de dar bastante atenção. Eu aplico mais produto, porque eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, mas é porque como eu faço muito afropurf, e essa é a parte que fica mais exposta ao sol, exposta a tudo, né? É a parte que fica mais ressecadinha. Então eu sempre capricho mais aqui nessa parte. Pronto, gente. Apliquei aqui em todo o cabelo. Como vocês podem ver, tem algumas partes que estão até meio branquinhas. E o cabelo, ele fica até... É, ele fica bem baixinho, ó, como vocês podem ver. E ela disse que depois que a gente secar o cabelo e tal, ele não vai ficar volumoso logo de cara. No dia ele não vai ficar com tanto volume. No primeiro day after, talvez não também. A não ser que a gente bagunce mesmo o cabelo, dê muito volume. Mas aí vai tirar o efeito, né, dos cachos formadinhos que a gente fez na finalização. O que ela faz agora é separar essa parte aqui da frente e ir jogando ela assim pra trás, pra não ficar com nenhuma repartição e pra também dar mais atenção aqui pra parte da frente. E agora, ela pega e começa a secar o cabelo dela com o difusor. O meu cabelo não funciona com o difusor, ele fica mega, mega encolhido, né? Então eu não tenho o costume de usar o difusor. O que eu vou fazer agora é deixar ele secar naturalmente. Depois eu venho com o secador, secando aí da forma que eu gosto e vou mostrar pra vocês também. Então eu vou deixar secar um pouquinho e já volto. Três horas depois... Voltei agora super maquiada, tava ali gravando um vídeo de make e o meu cabelo já secou bastante. E o que que acontece? No vídeo, a Esté seca o cabelo dela com o difusor e o cabelo dela já fica pronto. Como o meu cabelo foi secando naturalmente, eu ainda acho que ele tá muito durinho assim do creme. Então o que que eu vou fazer pra dar esse arremate final aqui na nossa finalização? Vou pegar um olhinho reparador e ele tem proteção térmica, então vai me ajudar. E eu vou espalhando aqui no meu cabelo pra proteger ele do secador que eu vou usar daqui a pouco e também pra quebrar esses cachos que estão muito durinhos por causa do creme, ó. O cabelo tá tão macio! Eles não calculam. Olha isso! É a definição que você quer. Agora eu vou vir com o secador pra terminar de secar, pra vocês verem, né, o resultado do cabelo todo seco e também pra dar uma desencolhida. Gente, aplicar o creme assim no cabelo com praticamente nada de água, olha só como ele suga o creme e fica muito bem tratado. Olha isso! Tá muito macio. Vamos lá, então. E foi esse o nosso resultado final. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E vamos às minhas considerações finais. Gente, eu gostei da finalização, viu? Eu achei que realmente tratou meu cabelo que é nítido no vídeo, ó, que tá bem cuidado e vocês tinham que estar sentindo que ele tá tão macio. Então, esse tipo de finalização realmente cuida bem do nosso cabelo, porque o cabelo não fica tão leve e aí ele suga bem o produto. Mas não é o tipo de finalização que eu estou fazendo no momento, porque eu tô gostando mais de um cabelo mais leve, mais solto, com mais volume e a definição fica por conta do dedo liso nessas finalizações que eu tô fazendo, que é mais uma texturização, né? E aqui, como eu não fiz dedo liso e apliquei o creme, assim, de forma que o cabelo ficasse bem esticado, assim, vocês podem ver que até o tipo do meu cabelo ficou mais diferente. Em algumas partes fizeram umas ondas, assim, tipo, ficou um negócio mais diferente, ó, como vocês podem ver. Olha isso. Aqui, ó. Se eu não tivesse batido o secador, o cabelo ia ficar mais definidinho ainda, só que aí ele ia ficar mais encolhido e com menos volume, entendeu? Mas aí vai ficar a seu gosto, a seu critério, como você vai querer terminar aí essa finalização. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de finalizações que vocês querem ver por aqui. Pode ser? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto